E acabou de chegar a minha coleção gente. Eu vou surtar! Ai meu Deus! Tô com dor de barriga. Hello gente! Começando esse vlog, que horas são? 5h49 da tarde, tô tomando aqui meu whey com morango e leite. Terça-feira e eu tenho que simplesmente arrumar todas as minhas coisas que eu vou passar 12 dias em Floripa, porque quinta-feira gente, esse dia que vocês estão vendo esse vlog, eu vou tirar foto da minha coleção de roupas. Eu nem acredito que eu tô falando isso, meu Deus do céu! Olha, eu dei vários spoilers pra vocês, tá? Vários. Fiz diferente do que que eu fiz com a coleção da Piuca, que eu guardei por um ano e meio, só pra mim, não falei nada. Eu acho que eu só falei no dia que eu fui tirar foto da coleção, mas aqui no Seu Home Comigo que teve terça-feira eu falei, né, da calça. Semana passada eu também já dei uns spoilers lá no Instagram postando foto, falando que bem Júlia. Enfim, tem que ter um suspense pra ter graça, gente, pra gerar desejo. E inclusive já estou usando uma brusinha da minha coleção, que é a coisa mais linda. Ai, gente! Vai lançar, se eu não me engano, dia 23 de agosto agora. Enfim, comecei esse vlog aqui, eu ainda tô trabalhando. Hoje foi dia de gravação, tô na doideira, mas quero começar logo porque sim. Então bora que eu tenho que arrumar a mala, tem que arrumar, né, os tênis que eu vou usar pra tirar as fotos, escolher acessórios pra gente tirar as fotos, e eu vou mostrando tudo pra vocês. Voltei com a cara que Deus me deu. Gente, eu tô acabada, são 8 horas agora. E realmente foi só um oi pra vocês naquela hora, pra vocês viverem bonitinha. Porque agora é só assim, ó. É assim a pior. Agora, gente, cadê minha mala? Minha mala era pra estar aqui. É aqui onde eu guardo, aqui no quartinho, ó. Minha mãe veio aqui, e aí ela organizou as coisas. Aí agora eu tenho que procurar nesse apartamento imenso. Só que não... Cara, onde é que tá? Gente, eu não sei onde tá minha mala. Tá lá em cima? Ali cabe, será? Não, acho que não. Onde é que tá, meu Deus? Enfim, a mala tem que tá aqui, porque é essa que eu consigo levar minhas coisas. Ah, tá aqui. Não. Não tá aqui. Lá em cima? Não. Não, gente, já sei. Ai, meu Deus do céu. Vocês, inclusive, já devem ter visto nesse vídeo, porque isso aqui tá sempre aberto, mas tá aqui, ó. Nesse armário onde fica minhas coisas aqui. De piúca. Inclusive, gente, fica a dica, hein. Meu Deus, essa mala é muito boa. Ó, é dessa marca Sansonite. Ela custa caro, viu? Mas quem viaja muito, vale cada centavo. Que ela é uma mala super levinha. Ela é boa de andar assim no aeroporto. Mesmo essa aqui, ó, grandona. Eu tenho também a vermelhinha, que é a que tá lá em cima. Cadê? Ó, aquela ali é uma mala de mão, que vai no avião na parte de cima e não paga excesso de bagagem. Gente, aquela ali, perfeita. Vou deixar o link pra quem quiser, mas eu vou levar as duas. Eu acho. Gente, eu tô tão afobada e tão nervosa e tão... Eu tenho que fazer isso logo que eu nem expliquei pra vocês, né? Mas eu vou lançar minha segunda coleção. Já tenho minha coleção de joias com a piúca. E agora eu vou lançar uma coleção de roupas. Se eu não me engano, são 15 looks. 11, 10, 15 looks com a PKD, que é uma marca que eu amo de paixão. Inclusive, é a mesma história que eu tive com a piúca. Que eu comprei uma peça na Dafit, que eu tenho parceria, né? Comprei na Dafit, me apaixonei. Aí eu marcava, assim, a loja nos stories. Elas me notaram e a gente criou um laço muito legal. Aí a gente tá trabalhando nessa coleção desde janeiro desse ano. Ou foi fechado finalzinho do ano passado. Agora eu tô perdida. Enfim, alguns meses aí, a gente pensando em tudo. Nas roupas que eu gostava. Então vai ser lançado agora. E hoje é terça-feira, tá? Terça-feira, 8 da noite. E eu vou fazer as fotos da coleção quinta-feira, quinta-feira, 8 da manhã. E vai ser em Floripa. Ah, enfim, vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa. E eu comecei esse vlog, era pra gravar meu dia inteiro. Só que teve muito trabalho hoje. Então a gente começou, comecei às 5 da tarde, tô falando com vocês agora. Ai, gente, tô nervosa, não sei. Eu não sei. Mas é tanta coisa que eu tenho que pegar e pensar. Que eu tô meio, vocês não devem estar entendendo nada. Mas eu vou, primeiro de tudo, pegar uma necessaire pra começar a montar minha mala. Montar a mala, fim. Peguei a necessaire, essa aqui. Que, inclusive, é gigantesca, perfeita. E vou começar a colocar produtos que eu vou usar. Que eu vou ficar, vou aproveitar e ficar duas semanas em Floripa, gente. Eu não sei a última vez que eu fiz isso. Na verdade, foi comecinho do ano, né? Mas quero muito ir pra lá. Quero ficar, assim, mais com a minha família, com o Thor, com a minha avó. Então vou ficar um tempinho lá. Então vou pegar coisas do dia a dia. Por exemplo, esse produto que é perfeito, que é pra tirar maquiagem. Ele é um balme. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Ó, ele é assim, como se fosse uma pomadinha. E derrete toda a maquiagem. Então ele é muito bom. Não agride a pele. Derrete a maquiagem. É bizarro. Então vou levar esse gigantesco. Vou pegar também solução aqui, ó, da Simple. Que como eu vou ficar duas semanas em Floripa, eu vou fazer publis lá, né? Graças a Deus a gente tem bastante trabalho. Eu tenho bastante trabalho. Então eu quero fazer um vídeo com essas soluções que eu tenho. Todas. Olha só. Gente, tudo da Simple é meio que acabando. Ó. Essa, essa aqui, vitamina C. Essa aqui é a niacinamida, metade. E o gaba, que também tá na metade. Então eu vou levar aqui na Necessaire, que eu quero fazer um vídeo lá. Deixa eu botar aqui. Em Floripa tá extremamente frio. Eu fui, final de semana passado, junto com o Matheus. E eu quase chorei de tanto frio. Gente, é um frio assim... Eu não sei como que eu vivia lá. Eu tô acostumada com o frio de São Paulo, que não é tão frio. Mas lá pode ser a mesma temperatura que aqui. Mas é muito mais frio. É realmente... Ai, eu não gosto de frio. Então assim, gente, pra mim a temperatura de São Paulo é perfeita. Pensando nisso, vou levar esse hidratante reparador da Salve. Que eu amei. Que ele salva assim a pele, sabe, descamando. Então é legal. Ah, eu vou levar também esse Balmy de olhos. Da Simple. Cicaplast tem lá em casa. Eu acho que vai ser isso. Eu acho. Uma coisa que era pra eu ter feito hoje, mas não deu tempo. Era ter colocado Skelte, alto bronzeador. Que eu tô muito branca. E em foto, assim, de look. Como as cores, assim, das minhas roupas da coleção são bem vivas. Bronzeada ficaria bem mais bonito a foto, sabe. Então eu quero passar Skelte. Ah, vou ter que fazer isso amanhã. Não sei como é que eu vou fazer. Que eu gosto de colocar Skelte durante o dia. Eu não durmo com Skelte. Eu passo durante o dia e fico o dia inteiro meio que pelada, né. Com uma roupa bem levinha e tal. Então eu vou procurar aqui. Quem tem labirintite deve tá querendo me matar com esse vlog assim louco. Esse aqui é o alto bronzeador gradual. Esse aqui eu não colei. Nem sei qual que é esse. Eu vou pegar o normal, que eu gosto. Ah, pode ser a água também, ó. Vou levar essa água alto bronzeadora. Que ela já tá amareladinha assim, não sei porquê. Mas eu amo, gente. E eu queria levar também o brilho, assim, das pernas. Que é bem maravilhoso. Será que é esse? Não, esse é alto. Ou será que eu passo esse, gente? Três horas no corpo. Ou é a mesma coisa? Nossa, faz tanto tempo que eu não uso. Que eu já me esqueci, meu Deus. Eita memória. Desculpa, mas eu realmente não lembrava. Que faz vários meses que eu não passo. Mas eu vou levar esse aqui, ó. Que é o iluminador corporal. Ele fica lindo na pele. E não deixa manchado. Não deixa a pele melequenta. Então eu vou levar ele. E vou levar esse aqui que eu nunca usei. Que é o alto bronzeador, ó. Instantâneo. Vou ver como é que funciona. Eu vou mostrar pra vocês no Instagram. Então eu vou levar esses dois. Putz, eu acho que tem que levar a luva também, né? Tá, vou colocar a luva aqui. E eu separei essa linha pra levar da Kirastase. Eu tô apaixonada. Gente, isso aqui faz mágica no cabelo. Kirastase é uma marca profissional, né? Que vários salões de beleza usam. Então isso aqui é praticamente um tratamento de salão em casa. Eu vou levar esse pré-shampoo. Esse aqui é o quê? O shampoo. A máscara. Vou levar também essa linha de Brahe. Que eu amei. Que também deixou meu cabelo bem sedoso. Ó, essa linha Soul. E vou levar só essas duas. Que eu já tenho várias linhas lá em casa. Que eu vou dando pra minha mãe. Então eu vou levar essa aqui. E esse aqui também é a Mara. Ele é um protetor, assim, térmico. Reconstrói os frios. Eu acho que é isso. Hidrata. Achei muito bom. É isso. Agora eu vou pegar os All Stars. Que eu comprei coloridos. Ó. E vou colocar dentro da mala. Que esses aqui, gente, vai combinar muito. Muito com as roupas. Então eu comprei, ó. Esse azulzinho. Vou deixar o link desses modelos aqui embaixo pra vocês. Mas esse azulzinho é o modelo Chuck Taylor 70. Ó. E comprei o caramelo. Que eu já usei horrores. Vocês estão vendo que ele não é brancão. Ele é como se fosse um off-white. É diferente do tradicional. Eu tenho preto de cano alto. E é diferente. E comprei o rosinha também. Que eu acho que tá aqui. Ó. Ele é um rosinha bem clarinho. Muito fofo. Então eu vou levar esses três, eu acho. E acho que um branco também. Aí como que eu organizo a minha mala normalmente. Tanto roupa como sapato. Eu coloco nesses saquinhos da Shein. Gente. Foi assim que eu descobri o tanto que eu gastei nessa loja. Porque eu tenho muitos desses saquinhos. Eu guardo todos. Porque eles são bem legais. E aí eu vou colocar os tênis aqui dentro, ó. O saquinho. Aí eu coloco um. Vou ver se cabra os dois aqui. Mas eu acho que sim. Eu até fecho. E tiro o excesso de ar. Então aqui tá o rosinha. E vou fazer a mesma coisa nos outros. Eu acho que eu não vou levar nenhum outro tênis. Porque branco e preto as meninas devem ter lá pra eu tirar foto. Elas queriam que eu levasse mais os coloridos. Eu preciso também separar as minhas shoyas. Então escolher o que que eu gostaria de usar, né? Com os looks. Então eu escolhi algumas coisas aqui. Quase tudo. Gente, eu nunca tirei foto, né? Assim, eu modelo. Nunca tirei foto de look. A primeira experiência que eu tive, né? Dentro de um estúdio de fotografia com várias pessoas me olhando. Foi com a coleção da Piuca. Mas era muito diferente. Porque lá as fotos eram bem assim, pertinho, né? Como era joia. Então anel. Daí eu tirava assim. 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 E roupa. Eu tenho que treinar poses. Eu tenho que procurar poses no Pinterest. Mas vai ter também toda uma equipe me ajudando com isso. Vai ter stylist. Vai ter tudo. Então vai ser muito chique. Inclusive, vocês estão vendo esse vídeo quinta-feira, viu? Corre pra me seguir no Instagram pra vocês verem tudo. Que eu vou dar um jeito de filmar. Minha mãe vai estar lá comigo pra filmar bastidores. Então já vai no meu Instagram. Gente, foi tudo cronometrado na minha cabeça. Postar esse vídeo justamente no dia. Então vamos lá. Bom, tô aqui já com essa... Parece uma touca. Olha que bonitinho. Da Piuca. Mas... É tipo um porta-joia, ó. Que tu faz assim. E aí fica esse... Essa bolinha. Com as coisas aqui dentro. Então... Eu acho que eu vou pegar os mix rosas. Pra combinar, né? Com os meus lookinhos rosas. Que obviamente tem muito rosa. Com o olho grego aqui. Vou pegar esse. Gente, que difícil. Vocês só tão vendo minha cara. Vou pegar também pulseiras. Que eu tenho várias. Essa choker azulzinha. Aí vou pegar as que tem maior significado, né? Tipo, esse coraçãozinho. Ó. Que é igualzinho a minha tatuagem. Aqui. É simbolizando minhas avós. Esse core. Hum. Ai, eu adoro esse aqui. Que é um colar duplo. Da medalha Biu. Um dos meus preferidos. Ó. Eu amo pra usar assim. Bem nessa brusinha aqui. Gola alta. Olha eu fazendo publi de mim mesma. No mesmo vídeo. Eu tenho certeza que vai chegar tudo embolado. Que eu só tô jogando aqui. Ai, eu adoro esse brinco. É a coisa mais chique do mundo. Esse botão. Ó. Não sou chique. Mas os acessórios são. Bom, gente. Vou escolher alguns aqui pra vocês não ficarem vendo minha cara. Vocês não cansarem de mim. Mas tá tudo aqui, ó. Vou escolher umas coisas pra aparecer mais, né? Porque as fotos vão ser de longe. Vão ser de look. Eu inteira. Então, piercing, por exemplo, não vai aparecer na foto. Brinquinho muito pequeno também não vai. Então, vou escolher aqui. E vou colocar tudo dentro dessa toquinha. Acho que tá bom. Tudo aqui. E aí eu só pego as cordinhas. Enfim. Fica tudo aqui dentro. Isso aqui é muito legal. Muito legal ter. Gente, já jantei. Nossa, tava passando mal de fome. E vou continuar aqui na minha mala. Vou também tirar todas essas roupas que tem. Aqui em cima da minha cama. Aqui, inclusive, eu tenho que levar na mala. Que é de um publi. De uma loja também mara de roupas. Opa, aqui temos mais spoiler. Eu tenho que escolher que roupas dessas eu vou levar. É que eu fiz vídeo hoje. Estou vendo o vídeo da Vanessa Lino. Da Sarah. Coisa mais linda. Aí eu sempre deixo tocando. Vendo o vídeo enquanto eu faço essas coisas. E agora, enfim. Vou pegar umas roupas, né? Pijama. E acho que o resto, se eu for sair, eu vou usar as roupas da minha coleção. Que eu vou pegar no dia das fotos. Agora eu vou escolher minhas caçolas. Bem gigante pra ficar confortável em casa. Agora eu vou escolher bolsas que eu quero usar. Também pras fotos. Também pras fotos. Eu ainda não sei se a gente vai colocar nas fotos. Mas igual eu vou levar. Gente, vou levar as minhas xodós. Que é a minha marronzinha. A minha rosinha. Ó, rosinha. A marrom que é igual. E vou levar essa aqui. Maravilhosa da Sarah. Verde. Meu Deus. Uma mala colorida dessas. Abordei os planos de levar as bolsas da Gucci na mala que eu vou despachar. Eu vou colocar elas ou na minha mochila ou na mala de mão que eu for levar. Nossa, gente. Eu tô branca, hein? Meu Deus do céu. E agora eu vou escolher as maquiagens que eu vou levar. Porque eu vou me maquiar pras fotos. Que nem piuca. Gente, eu acho que eu vou fazer inclusive a mesma maquiagem. Talvez só mais colorida. Com foxy eye rosinha. Ou laranja. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou levar. Base vai ser a da Nina. Eu vou levar duas. Caso não dê tempo de eu colocar o bronzeador. Eu vou usar a cor 13 da Nina. E se eu ficar bronzeada, eu vou levar essa 25. Não. Vou colocar a 30. Que é a mais escura. Corretivo. Eu amo esse da Tracta. Que é o Radiance. Cor 02. Vou fazer o contorno cremoso pra durar o dia inteiro. Esse aqui é o da Avon. Primer. Eu vou levar esse aqui que é o Blur Effect da Simple. Ó, esse de bastão. Vou levar também o Primer, o Estúdio Primer da Biang. Vou fazer assim, né? Tem que ser uma preparação de pele power. Vocês querem que eu grave, gente? Eu não sei se vai dar tempo de eu gravar. Eu tenho que estar pronta às 7 da manhã. Vocês têm que querer muito. Senão, fica pra próxima. Pó, vou levar esse bem fininho. Também da Simple. Meu Deus do céu. Gente, só tô falando dessa marca aqui hoje. Blush. Vou levar o da Detone. Esse aqui cremoso. Porém, também vou levar esse aqui da Mary Kay. É, eu acho que eu vou levar ele. Porque ele é brilhante, ó. Ele é bem bonito. Bronzer. O da Too Faced. Gente, tá quase, hein? Olha só. Ele ainda segue aqui desde 2016, talvez. Não sei. Sobrancelha sombra da MAC. Vou levar também meu delineador. Que eu adoro esse baratinho aqui, ó. Da Miss Lari. Preto. Coisinha de sobrancelha pra ficar no lugar. Esse aqui é o da Maybelline. Assim, sabe? Rímel, sobrancelha. Pinsa, importante. Tesourinha também vou levar. Ai, eu amo esse lápis da Marissa Adi. Que é o Baby Lips. É, a cor Baby Lips. Eu sempre uso ele. Vou levar também o apontador. Rímel, vou levar esse aqui da Tracta. Que ele é muito bom. Curva e alonga. Iluminador. Da Simple. Esse cremoso. E por cima, vou levar esse douradinho aqui. Da Make Up For Ever. Não vou levar esse não. Vou levar esse aqui. Da Laura Mercier. Essa paleta. Que vale cada, cada centavo. É muito maravilhosa. É muito diferente, sabe? O brilho que ela dá. Eu queria levar esse da Becca. Só que várias meninas me avisaram que ele é muito fininho. Então, qualquer batidinha, ele vai se desfazer inteiro. Vai quebrar. Então, não vou levar por causa disso. Vou levar também umas bases baratinhas. Tipo essa aqui da Maybelline. Que eu gosto bastante. Para os outros dias. Outra que eu adoro é a da Mari Maria. Vou levar também. Ai, gente. Vai que eu me empolgue. Vou levar esse lápis aqui, ó. Colorido. Rosa. Da Frederica. E também vou levar... Será? Será que eu vou usar? Não sei. Delineador amarelo é pegar pesado, né? Eu não vou usar delineador amarelo. Eu vou levar o rosa. Ou o verde água. Esses aqui da Visela são muito bonitos. E eu amo esse aplicador. Que é assim, bem fininho. É o meu tipo de aplicador preferido. Vou levar os dois. O rosa e o turquesa. Agora, de sombra, eu vou levar a paleta da Nina. Ai, gente. Vou ter que levar essas três aqui. Que são minhas preferidas. Porque cada paleta tem uma sombra que eu amo. Essa aqui da Visela. Eu adoro essa sombra rosa. Tá? Então, vou levar. A da Nina. Eu amo o laranja. O laranja. Esses brilhantes também são bem lindos. Vou levar. E por último. É uma sombra mais escura. Mas eu adoro o tom que ela fica no Foxy Eye. Que são essas duas aqui da paleta da Bruna Tavares. A Sunflower. É. Sunflower. Gloss. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Que é de uma seguidora minha que me mandou uma vez. Ó. Que a mãe dela fazia. É esse gloss aqui de uma seguidora. Ele é bem gostosinho. Tem um cheiro bem bom. Mas, caso eu queira uma boca mais melada, assim. Mais boca de frango frito. Eu vou levar esse gloss também da RK By Kiss. Que ele é bem brilhante. Então. Eu vou levar pra ter. Batom, gente. Não adianta. Eu não uso. E eu acho que é isso. Acabou. Acabou as maquiagens. Bom. Qualquer... Ai. Faltou só. Só o pincel, né. Mas os pincéis eu vou deixar aqui. Que eu vou enfiar todos esses dentro dessa necessária amanhã. Que eu vou me maquiar amanhã também. Enfim. Será, gente? Vou pegar uma coisa muito importante que eu quero levar pra comer lá em Floripa. Vou pegar alguma dessas pastas que eu ganhei da Eat Clean. Que são muito boas. Muito boas mesmo. E vou levar. Essa aqui é pasta de amendoim com nibs de cacau. Todas que eu tenho. Essa aqui eu experimentei... Não. Essa aqui é de leite de coco. Experimentei hoje essa aqui, gente. Que é pasta de castanha de caju, morango e chocolate branco. Parece sensação. Muito bom. Então eu acho que eu vou levar alguma dessas pastas pra comer como pré-treino, né. Essa aqui também é mara. De caramelo salgado. Tem essa aqui que tá quase acabando. Ó. Castanha de caju com chocolate belga. Enfim. Muito boas. Pra quem quer comer uma pasta de amendoim ou pasta de castanha de caju. Que pra mim é mais gostoso. Pode super experimentar essas que são muito boas. Outra marca que eu gosto também, eu acho que é essa aqui de baixo. É. Que é a Naked Nuts. Ó. Essa aqui é de cookies. Muito boas. Então eu vou levar. Vou levar na mala. E agora eu tenho duas missões pra ser feitas. A primeira é escrever um recadinho que vai em todas as compras de quem comprar a minha coleção. Pra ficar uma coisa bem personalizada. Pra ficar bem legal. Então eu tenho que fazer um recadinho pequenininho assim. Obrigada pela... Não obrigada pela compra, né? É uma coisa bem Júlia. Então eu tenho que pensar pra mandar pras meninas logo mandar fazer, né? Esse recadinho. Que, gente, falta menos de duas semanas. Pra coleção lançar. Então eu tenho que fazer isso agora. E eu tenho também que escolher algumas meninas pra mandar o kit. Na coleção da PKD eu mandei, se eu não me engano, pra 12 amigas. É. Foram pra 12 meninas. Eu escolhi assim a dedo. Fiz o recadinho, né? Pensando em cada uma delas. Escolhi a peça. Pra... Assim, bem personalizado. E agora pra PKD... Gente, eu falei piuco ou PKD? Enfim, vocês me entenderam. E agora pra essa coleção de roupa eu tenho que ser mais crítica. Porque eu não posso mandar assim pra uma amiga minha, sei lá, toda... Que só veste preto. Uma calça mega colorida. Um look todo colorido. Que ela não vai usar. Então eu tô pensando em quem ia se identificar muito com as peças. Que peça eu vou mandar. E eu tenho que mandar cinco meninas. É o que as meninas falaram, né? Eu tenho que pensar em cinco migas. Uma que eu tenho certeza que vai receber, porque é a cara dela, é a Fetumas. E, gente, é muito difícil. Eu queria mandar pra todo mundo, sabe? Pra, assim, nossa... Elas não ficarem chateadas. Mas eu só tenho cinco. E eu tenho que pensar, nossa, quem é que vai amar? Quem é que vai realmente usar e não se sentir obrigada, sabe? A usar. Por que que eu mandei? Eu tô pensando. Mas a Fetumas... Gente, é a cara dela. Tem umas coisas a cara dela. A Amanda também, pastore, tá super ousando nas cores. Eu acho que ela ia gostar. Muito difícil. Muito difícil. Eu vou fazer isso agora. Eu vou dar uma olhada aqui no feed das meninas. Pra ver quem usa bastante cor. E tem a ver com as peças da coleção. Migas! Se eu não mandar pra vocês, desculpa que são poucos nomes. Eu queria mandar pra todo mundo. E eu tenho que falar pra vocês que eu tô com isso muito na cabeça. Aquela música, assim... Lembrei de outra pessoa. Mais coisas que eu não sei viver sem e que pra onde eu vou, eu levo. Meu Kindle. Creminho de mão. Vou levar esse aqui da Kiss New York. De pêssego. Que lembra muito o pirulito da Spice Girls. Quem aí é cringe vai lembrar, gente. É igualzinho o cheiro. E vou levar também esse Balmy. Hidratante labial da Lip Ice. Ó. Eu tenho vários desses espalhados aqui em casa. Já terminei com vários também. E é mara. Então, isso aqui vai dentro da minha mochila. Botei pra levar pra minha mãe mais um potinho de gummy. Tô levando de melancia pra eu comer. Esse aqui. Babyliss. O meu é esse. Da Conair. Perfeito. Espuma de banho. Que eu tô levando, que minha mãe quer experimentar. Depois eu vou fazer propaganda. Minha irmã também quer experimentar, então tô levando. E também, gente, pra complementar, né. As fotos. Tô levando esses dois óculos aqui, ó. Que comprei na China. Comprei na Shopee. É só procurar lá. Óculos retrô. Aí tô levando esse aqui. Normal. E o azulzinho. Assim mesmo. E fim. Agora, eu não sei, gente. Agora eu tô... Minha cabeça tá explodindo. Não consigo mais raciocinar se eu levo roupa. Se eu tenho roupa suficiente. Será que eu tenho roupa na minha casa? Não sei. Eu só tô focada na sessão de fotos. Eu acho que eu vou dormir, que eu tô meio doida hoje. Preciso descansar a cabeça. E amanhã eu mostro pra vocês todo o resto. E é isso. Até amanhã. Tchau. Dá um oi. Dá um oi pros seus fãs. Gente, cheguei em casa. Tô aqui toda trabalhada no rosa. E nem mostrei pra vocês, porque foi uma loucura. Ontem e hoje. Acabei de chegar em Floripa. E ó, minhas malas. Arrumei assim. Gente, só taquei. Só taquei as coisas aqui. Isso tudo é um furto, tá? É, trouxe bala pra deixar aqui. Ó, a pasta de amendoim que eu falei que eu ia trazer. Trouxe a fóreo pra minha mãe testar. Enfim, a arrumação foi por água abaixo. Porque eu comecei a bagunçar tudo. E agora eu vou bem descansar. Essa minha cara pra amanhã está muito bela nas fotos. Hoje eu acordei super cedo. Fui treinar. Não dormi, gente. Não dormi. Então vou realmente descansar minha beleza. Porque amanhã eu tenho que estar muito bem. Oito horas começa as fotos. Então vou sair de casa às sete e meia. Tenho que acordar, tomar banho, lavar cabelo, se arrumar. Enfim. Então vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa loucura. Então deixem um like aqui embaixo. O Thor tá lambendo. Aqui ó, a mala. Deu? Chega? Enfim, deixa o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E me acompanhem no Instagram. Pros spoilers. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.